Domingo 5 de junho de 2016 e começamos mais um programa Bruno hoje E a gente tá aqui no cenário do Bom Dia RDB que estreou ontem os novos gráficos Eu ainda não tenho autorização pra apresentar aqui o programa Bruno, mas eu tô apresentando hoje, gente Então, pra começar, vamos conferir os destaques de hoje, vem aí Tu já ficou na friendzone? Como é que você está hoje? Estou muito mal Então, gente, tudo bom? Quase boa tarde, cuidado, tu vai bater aí, amigo Sim, eu sou o Michele O que o companheiro Lula, meu irmão Quebrei o cabelo agora É, não sei se ele gosta mais de mim ou de paletó? É isso aí, então vamos começar com Juliana Salles Juliana Salles é a nossa professora repórter Vamos ver então o que ela aprontou lá, ninguém falou com ela, gente, ela ficou triste, vem aí Já? Já Então, gente, tudo bom? Quase boa tarde, cuidado, tu vai bater aí, amigo Isso, muito bem Olha só, a gente tá saindo agora, acabou as aulas do primeiro ano A E tá bombando geral, gente, vocês estão entendendo? A descida da galera aqui é maravilhosa Podem passar, gente, olha que coisa linda Lindos, oi, gato Quando eu tô ouvindo? Ele não quer contar, gente, acho que, não sei, ele tem problema comigo Ninguém quer falar comigo, acho que isso é um problema Oi, tudo bem? Como é teu nome? Sandro Ah, Sandro, tu tá gostando daqui do século? Demais Claro, não, aqui é muito tempo, só pode ser isso Vamos lá, gente, vamos descendo Nesse programa Bruno, quando o Bruno me para, eu sempre tenho medo Porque eu sempre penso que ele vai, sei lá, pedir pra eu ficar aqui até três horas da tarde E tipo, eu trabalho de uma hora, eu tô batendo ponto, bora Nesse momento da sua vida, o que é que você acha do colégio do século? Aliás, Minto, o que é que você acha da professora Juliana? A professora Juliana é ótima professora, é muito comunicativa Ela consegue deixar muito explícito o que ela deseja passar na aula Ainda ela tem um dinamismo incrível na sala de aula, é uma coisa ótima Minto, tô amando Senhora? Tô amando Ah, que ótimo Tudo certo, tudo certo, valeu, Darwin, você é lindo O que é que tu acha de mim, mulher? Fala Eu não estou escutando Será maravilhosa Beijo, me liga, diz que minha me desliga, beijo Beijo, me liga, eu tô curtindo a noite É isso aí, Darwin e Maria Roberta dando ótimas palavras aí, exatamente A gente vai agora sobre um giro de repórter, falar sobre um giro de repórter Gente, ó, faz os estudantes com o microfone O que acontece é dizer aí o que você vai ver agora Põe no ar Sai, né? Ciúme, ciúme de você Ciúme de você Nós assinou o contrato, você não tem meu direito de imagem ainda Nós tivemos um problema Tivemos um problema, infelizmente E aí, como é que você está hoje? Estou muito mal Viu que o dia está muito solorado, muito calor, né? O que você acha que está acontecendo aqui na região pessoa? Irmão, eu acho que está acontecendo um dilúvio Lindo, né? Maravilhoso Que nem você 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 Para aí, para, 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 para tudo que agora é que o bicho vai pegar, Lorena Parou, 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 porque eu não posso mais Seriedade, seriedade Seriedade Repórter por um dia da Rede B. Opa! E aí, velho? Beleza? Vamos entrevistar aqui. Ah, eu não sei o que falar. Julio Vlogs! Seu lixo! É Julião Vlogs! Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Olá! Eu nunca vi ele no jogo. Olá, 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 olá. Como é ficar amado? Mano, ficar amado. O seu método? Meu método é o seguinte. Você tem que fazer academia caseira, em casa. Inteligente, né? Como é que você consegue ter um corpo escultural desse jeito? Não, não, não. A nossa perfeição vem de Deus. Deus é quem faz o homem. Ou seja, de qualquer forma, Deus faz o homem para ser feliz. O que geralmente fica na friendzone aqui. Mariane, como é deixar Antony na friendzone? Como é deixar metade do sangue na friendzone? Não tenho nada a declarar. O que é que você faz no seu canal, Julio? Eu faço daily vlogs e eventos. Faz muito sucesso, Julio? Tá começando agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que você consegue ter uns olhos lindos desse e não pegar ninguém? Sei lá. Só pra mim, Daniel. Hein? Sei não. Por que você não sabe? Porque eu não quero pegar ninguém. Você ia me conquistar. Esse é o problema, eu não quero pegar ninguém, cara. É, Antony na sessão. Tá bom. Tá bom. Vocês já perceberam que eu sofro bullying? Pode ser que eu tô com a dieta, né? Oh, desculpa, porque ele não me pegou. Bruno, o que você quer dizer sobre sua fuleiragem? Chegou o Anã e a sua fuleiragem com o programa Bruno. Minha fuleiragem com a minha fuleiragem. Você falta cinco... faltou cinco vezes, né? Cinco... Cinco semanas, meu amigo! Seis semanas, cara! É que eu tenho que inventar uma desculpa. Oh! É que meu pai tá trabalhando e ainda pode me levar. Ó a repórter aceliada aqui. A repórter... Ah! Eu sou aqui, a repórter na... Na em... O povo tá andando! Gente, eu falo o quê? Pera aí, vem cá! O povo... O povo tá fugindo de mim. Todo mundo muito... Todo mundo muito antipático. Não gostei. Sabe o que eu tenho? Você é uma da minha... Ei, grava isso, grava isso. Você me ama? Não sei. Você me ama? A gente tá tão bonito aí. Tá bom, não quero mais não. Passa pra isso. Ai meu Deus, chegou. É... Como você se sente? Sinto a... Vamos tentar. Acabou. É nóis. Passou o refletor aqui? E logo após o intervalo, nosso repórter Gabriel Paredes aprontando ali naquele colégio século. Exatamente. É daqui a pouquinho não. Sai daí! Você tem ou teve um crush? Você tem ou teve um crush? Esta é a Escola Senac de Gastronomia. Aqui são formados profissionais capazes de planejar, operacionalizar, implementar e gerir empreendimentos gastronômicos e turísticos. Já capacitamos milhares de paraibanos em cursos de cozinheiro, garçom, camareira, recepcionista de hotel, entre outros. É o Senac e o Sesc mudando a vida dos paraibanos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, com excelente formação profissional. Senac Paraíba 70 anos. Conhecimento e habilidades para superar desafios. Da educação infantil ao ensino médio. Século, colégio e curso. Há 18 anos impulsionando sonhos. O Sesc Paraíba está fazendo 70 anos. Acompanhamos e também fizemos muitas transformações beneficiando e levando conhecimento, saúde e lazer para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo paraibano. Nesses 70 anos, fizemos de tudo para que os paraibanos tenham a oportunidade de viver a vida de um jeito novo e feliz. É nisso que a gente acredita e quer. Sesc 70 anos. Bom, voltamos. Olha só, Gabriel Padentes. Gabriel Padentes aprontou mais ainda nos colégios do século. E é o que a gente vai conferir agora. Não, nem fez. É para fazer essa pergunta aqui, né? Vem cá. Vem Bruna, tu. Deixa eu fazer contigo, bora. Tu vai. Bom dia, qual o seu nome? Vitória. Vitória. O tema é crush e friendzone, certo? Você tem ou teve um crush? Sim. Sim. Sim, sim. Mande um recado para ele. Eu não. Calma, calma, calma. É sério, sério, sério. Eu não vou, não. 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 Espera aí. Qual o seu nome? Juan. 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 Você tem ou teve um crush? Primeiramente eu te ensinei que danada é isso, parceiro. É tipo, uma namorada, tipo, o quê? Uma pessoa que você tá aqui. Não, não tem isso não. Tu já ficou na friendzone? Que é ficar só na amizade, tipo, o cara leva um tora. Não. Não? Nunca? Não. Tá o bichão mesmo, sei, valeu, valeu. Qual o seu nome? Milena. Milena. Milena, você já teve ou tem um crush? Tem. Bora, topete! É... Bora, topete! Olha, olha. Precisação. Sim, sim. Manda... Ó, ó, ó. Manda um recado para ele. Manda! Vou colocar! Ela não quer mandar. Estão me comentando aqui. Muitas pessoas me comentaram, eu tava falando muito. Sobre uma pessoa que tem um apelido topete. Você sabe quem é ele? É meu. Tá certo, obrigado. Tu quer fazer uma entrevista? Tu quer fazer uma entrevista? Não, não. Tu quer fazer uma entrevista? Tu quer fazer uma entrevista? Quer fazer uma entrevista? É crush friendzone. É besteira, ó. Ó, eu vou perguntar. Eu vou perguntar se tu já teve. Bom dia. Qual o seu nome? Lívia. Lívia. Você tem ou já teve um crush? Sempre, né? Manda um recado para ele. Ou ela, não sei. Ele. Amorzinho. Beijinho, viu? Ó. Ó. Você já ficou na friendzone? Muitas vezes, meu filho. Muitas vezes. Muitas vezes. O que você fez para sair? Aceitei, né? Tá. Fazer o quê? Com certeza. Muito obrigado. Bom dia. Qual o seu nome? Larissa. Larissa. Você já tem ou teve um crush? Já. Já? É... Manda um recado para ele. Não, eu não tenho não. Eu já tive. Você... Bom dia. Qual o seu nome? Bárbara. Bárbara. Você tem ou teve um crush? Já. É... Manda um recado para ele. Ali, ó. Não, mas eu não estou com um crush no momento, não. Não, mas ele vai ver. Manda um recado para ele. Manda um recado para ele. Ele vai ver, vai não. Tá certo. Gente, então, eu queria fazer um apelo. Se eu lançar isso no meio, claro. Queria fazer um apelo para você subir aí uma hashtag. Assim, ó. Parede, estira a barba. Gabriel, Gabriel é uma onda. Então, gente, muito obrigado a todos que acompanharam esse programa, Bruno. Tenham todos uma excelente semana. Para a gente, estudante do colécio século, tem prova essa semana. Ah, que pena. Mas é estudar. E estudar, se esforçar. E semana que vem tem mais programa, Bruno. Mais um bom dia a reviver no sábado. É isso, gente. Tchau e até a próxima. Tchau. E aí